O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Comemoração do Sagrado Sudário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Legório. Tendo descido o corpo, amortalhou-o no lençol. Evangelho de São Lucas capítulo 23, versículo 53. Para que estivéssemos sempre lembrança de seu amor, quis Jesus Cristo deixar a sua sagrada e fígia estampada no Santo Sudário. Não faltam na vida de Jesus feitos gloriosos cuja imagem nos podia deixar. Sendo, porém, a cor rubra da paixão a mais apropriada para representar o amor, deixou de parte todos os demais fatos da sua vida, e quis representar perante nós o homem das dores, a fim de que nos fosse tanto mais amável, quanto mais desfigurado. O amemos, pois, de todo coração e soframos de boa mente alguma coisa por seu amor. Duas coisas, escreve Cícero, fazem conhecer um amigo, fazer-lhe bem e sofrer por ele. E esta última coisa é a maior prova de um verdadeiro amor. Deus já tinha feito belilhar o seu amor para com os homens, em grande número de benefícios. Mas, disse São Pedro Crisólogo, logo, julgou muito pouco para seu amor. Somente fazer-lhes bem, se não achasse outro modo de lhe mostrar quanto o amava, sofrendo e morrendo por ele, como o fez tomando a natureza humana. Por isso escreve o apóstolo São Paulo, que a morte de Jesus Cristo pela salvação dos homens demonstrou até onde chegava o amor de Deus para conosco, as suas miseráveis criaturas. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Epístola de Tito Capítulo 3, Versículo 4 A fim de que sempre nos lembrássemos deste seu excesso de amor, depois de consumada a redenção do gênero humano, quis deixar-nos a sua imagem estampada no sudário em que o envolveram depois da morte. Não faltavam, de certo, na vida de Jesus mil feitos gloriosos, cuja representação nos podia deixar, tais como sejam a adoração dos magos, a transfiguração no tabor, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e mais outros. Mas, no dizer de São Bernardo, porque a corcumbra da paixão é a mais apropriada para representar o grau supremo e incomparável de amor, Jesus deixou de parte todo fato glorioso, para se nos representar no estado de miséria predito por Isaías. Como homem de dores, objeto de desprezo e o último dos homens, ferido por Deus e humilhado como um leproso, ou mais miserável dos filhos dos homens, coberto de chagas desde a cabeça aos pés, maltratado e desfigurado, até não ter mais aparência de homem. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Livro do profeta Isaías Capítulo 53, Versículo 3 Ah, meu amantíssimo Senhor, em vista de tantos testemunhos do vosso amor, quem poderá deixar de vos amar? Tinha razão Santa Teresa, oh, meu amadíssimo Jesus, de dizer que, quem não vos ama, prova que não vos conhece. O Padre Cegnerinho Júnior aconselhou a uma sua confessada, que escrevesse ao pé do crucifixo estas palavras, Eis aí como se ama. Parece que é isso também o que pelos sagrados o dar o Jesus Cristo quer dizer a cada um de nós, particularmente quando, para evitar algum incômodo, abandonamos o bem que mais lhe agrada, e chegamos talvez a renunciar a sua graça. Eis aí como se ama. Com razão dizia São Francisco de Sales. Todas as chagas do Redentor são outras tantas bocas que nos dizem que devemos sofrer por amor dele, e a ciência dos santos consiste em sofrer constantemente por Jesus. A menos, pois, a Jesus assim nos exorta o amante santo Agostino. A menos a Jesus ao menos por gratidão. A menos de todo o coração ao Esposo Celeste, que nos deve ser tanto mais querido e aceito, quanto mais desfigurado se nos mostra. Devemos patentear este nosso amor sofrendo de boa vontade alguma coisa por Jesus. aceitando com resignação que Ele mesmo nos envia para nosso bem. Se Jesus falou o seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que Ele lhe concedeu. Amém. 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 Amém.